Oi pessoal, enquanto não saem os vídeos editados, vou jogando vários videozinhos para vocês aqui dos passeios, tá? Nós estamos aqui numa roda gigante, se não me engano o nome é La Ronde, que fica no Velho Porto em Montreal. Olha a vista daqui, a coisa louca, tá? Dá até meio congelado, tudo muito congelado. Tá vendo? Essa é a Velho Montreal que vocês estão vendo agora. E eu, agora lá de cá, olha aqui, tá vendo o rio, parte dele congelado e parte dele sem estar congelado. E essa parte está congelada, nós vimos um carro, um caminhão passando em cima dele. Então tá muito congelado, mas é uma visão muito bonita, muito linda. Aqui embaixo tem uma pista de patinação, tá vendo? Vamos tentar ir lá depois. Aqui me parece ser uma parte mais turística, porque os preços foram um pouco salgados. É 25 dólares por pessoa, para subir nessa roda gigante. Mas, como a gente não sabe quando a gente vai voltar aqui, de férias, a gente precisou pagar para poder ter uma olhada mais de cima. Tem um farol ali, ó, bem chido em leis, né? Olha só. É, do outro lado ali também tem a biosfera, que a gente não tem como visitar, porque está fechada. A biosfera é perto do cassino. Não era o cassino lá. Cadê o cassino? Ah, sim, o cassino lá embaixo. O cassino, ele é bem grande, é um lugar bem legal para se visitar, é um lugar barato. A gente perdeu 10 dólares, porque a gente quis jogar, mas se você não quiser jogar, você pode entrar, pode beber refrigerante, beber água, não paga nada. E a comida, ela é muito baratinha. Agora, a gente é do Rio. O relevo daqui é bem diferente, assim, a gente não tem quase nenhuma montanha muito reta, não tem nada de morro, não tem nada próximo, assim. E a cidade, a gente vê que a cidade está completamente congelada. É, isso aí. Vamos ficar com vocês vídeos curtos, enquanto os outros editados, bonitões, não saem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se inscreva no canal e dá um like nesses vídeos aí, que congelante que nós estamos vendendo para você. É, não esquece, se vier para o Montreal nessa época de frio, traz muita roupa e um dinheirinho para comprar mais roupa aqui. É, na verdade, assim, de todas as roupas que nós trouxemos, nós aproveitamos só um par. Tínhamos que comprar aqui. A mala está lotada, mas a gente usa praticamente a mesma roupa todo dia. Tá ok? Roupa térmica, casaco próprio, impermeável, de pena de ganso, ou quem for ver, tipo, contra matando seus animais, comprar outro tipo, mas um que proteja. Ok? Bye bye!